E sejam bem-vindos a mais um vídeo, voltei né, pra muita gente que tava me pedindo pra gravar um vídeo sobre economia, eis aqui um vídeo sobre economia. Primeiro de tudo eu gostaria de agradecer ao meu apoiador aí, o Giancarlo Marsola, que já tá há dois meses aqui apoiando o canal através do Apoia-se, e eu vou fechar a campanha de financiamento do Apoia-se em breve. E por que eu vou fazer isso, certo? O financiamento do canal já tá disponível, então vocês podem me apoiar diretamente no canal aqui, através do botão Super Valeu, através de Super Chats em Lives, etc. E também pelo apoio recorrente mensal, tá? Não vão ter muitos benefícios, tá? Eu tô colocando aqui mais realmente pra vocês, quem quiser ajudar a financiar as atividades desse canal, ajudar a financiar os custos que eu tenho pra produzir vídeo, que são custos assim, não são custos diretos, porque não custa nada eu entrar no computador. E além de tempo, né, não custa nada eu entrar no computador e gravar um vídeo, apesar de custar a internet, que eu pago aqui em casa, né, custa a conta de luz e outras coisas. Assim como o custo de oportunidade do trabalho, né? E o custo de oportunidade também do estudo, mas o estudo eu sempre vou ter que desempenhar justamente pra dar substância ao conteúdo aqui desse canal. De qualquer forma, é, mas também tem os custos de comprar os livros, de preparar aulas, no caso de cursos como os cursos de escola austríaca e de microeconomia, certo? Então, é, pra bater alguns custos aqui do canal, já tem disponível aí pra quem quiser ajudar na produção de conteúdo e pra melhorar a frequência e a qualidade. É, claro que alguns vídeos vão sim demandar mais tempo pra serem feitos e vão sim serem produzidos em menor frequência, mas, é, financiando o canal, você ajuda a bater os custos dessa atividade, porque eu tô fazendo isso daqui, porque eu gosto, porque eu acredito realmente que é um trabalho necessário. É, e é por isso que eu tô aqui, certo? Então, independentemente se eu coloco aqui uma, pera aí, que eu abri o meu canal aqui e fico, ai que legal, cara, no meio do vídeo, foda-se. É, e aqui o YouTube, ele demora pra carregar e vai ficar com a minha loja de fundo, mas, enfim. É, voltando ao tópico, né, eu tô fazendo aqui realmente porque eu acredito nesse trabalho, é, por mais que eu não, que eu não ganhei nada pra fazer isso, né, mas é uma, uma forma de vocês me ajudarem e se eu conseguir viver disso, né, a longo prazo, é, já bate o custo de oportunidade do trabalho. Eu posso me dedicar mais tanto à produção acadêmica quanto, é, ao canal aqui, certo? Então, é, realmente isso que tá disponível pra vocês fazerem agora. É, muito bem. Vou falar de alguns assuntos aqui rápido, e aí eu já vou terminar esse vídeo, tá? Não vai ser um vídeo muito longo, tá? É, primeiro eu gostaria de fazer a divulgação de alguns vídeos aqui. Tá difícil, hein? É, o último vídeo que eu tinha feito de economia foi reformulando a causa geral da ação humana, se não me engano. Ou tiveram mais alguns aqui, peraí que tá carregando. Por que revoltar o bigodismo? Eu diria que é um pouco mais filosófico, digamos assim. Eu fiz um resumo da teoria do capital no factório, querendo mostrar um pouco daquilo na prática. Também tem um jogo aqui que chama Satisfactory, que eu quero trazer um pouco disso. Mas, realmente, eu comecei a falar de alguns assuntos mais de filosofia e filosofia política. Então, realmente, eu acabei saindo um pouco, né? Até o Scorn, que é um vídeo sobre a simbologia de um jogo. Então, eu acabei saindo um pouco do tópico principal desse canal. Então, aqui, eu vou voltar e eu vou ler aqui dois textinhos rápidos e abortar uns tópicos rápidos aqui também, certo? Oferta gera demanda ou demanda gera oferta, né? A lei de C que enche o saco, né? E aí eu fiz um texto rápido falando, né? A oferta de X1 unidades de um bem é a demanda por P1X1 unidades monetárias, né? Seria o gasto da contraparte com X1 unidades desse bem. Enquanto a demanda de X1 unidades de bem é a oferta de P1X1 unidades monetárias, que é o dinheiro gasto. Esta oferta não é a oferta monetária agregada da economia, mas um fluxo que o demandante oferta ao gastar com um determinado bem. Ou seja, um montante que é oferecido em troca do produto pelo demandante, né? Ou seja, é aquele fluxo circular da renda que você tem. Deixa eu ver se eu tenho o diagrama do fluxo circular aqui. Fluxo circular da renda. Vamos colocar um pouco de gráfico na tela, fica muito chato. Mas basicamente é o fluxo circular da renda, certo? E bens de disposição natural possuem uma dotação inicial, que é o que você retira da natureza, propriamente dito, mas é necessário fazer mão de técnicas agrícolas para aumentar sua disposição, no caso de bens agrários, né? Pecuária, no caso dos animais, né? E da carne dos animais. Apesar dessa dotação natural, uma condição necessária para o consumo é a disposição do bem de consumo, que em sua maioria necessita de produção prévia, né? Dos bens de consumo, né? Necessitam de produção prévia para estarem disponíveis. Ora, se assim, então conclui-se que a produção é condição necessária, porém insuficiente para o consumo, porque também tem que ter a necessidade e tudo mais, aquelas causas do Menger, né? Sendo as demais condições de existência de um bem econômico descritas por Menger, né? Então, que eu acho que eu falei quando eu estava falando de utilidade marginal, né? Excluindo a disposição do recurso, que é exatamente do que nós estamos falando, né? Então, seriam todas as demais. Quando a gente fala de produção prévia e dotação natural, a gente está justamente falando da disposição do recurso. As demais condições necessárias para o consumo são justamente as outras três características que configuram o bem econômico. Oferta não gera demanda, até um pouco demanda gera oferta, porque ambas são a mesma coisa em fluxos diferentes. O fluxo real e o monetário estão em sentidos diferentes. Mas ambas, a demanda é oferta, né? O demanda de mercado é demanda catalática, como eu já falei antes, né? Quando eu estava comentando aquela treta do Enredo com o Forer, que existia, o Forer não estava entendendo que ele estava falando de demanda efetiva, demanda catalática, do que em vez de demanda potencial, ou demanda praxiológica, mas, propriamente, demanda em ato, né? Então, oferta não gera demanda, até um pouco demanda gera oferta, mas produção necessariamente precede consumo, pois é a condição necessária para a disposição dos bens de consumo, com exceção da dotação natural limitada de uma gama também limitada de bens, certo? Conceituando o mal econômico, também coloquei aqui, num texto bem curto, que falei assim, sabemos que um bem econômico é todo tipo de meio escasso que serve a um objetivo, o fim humano. Então, ele é extrínseco, né? Ele não é próprio do meio, mas ele é relativo ao objetivo, ou subjetivamente determinado, né? Claro que esse objetivo, essa meta, esse fim, pode ser, propriamente, um efeito objetivo, ou que pode ser muito bem descrito, né? Mas ele é subjetivamente determinado, né? Tudo que possui ser, isto é, que existe, possui bem à medida que esse é o seu princípio para existir, e também tem uma finalidade. Enquanto o mal é a corrupção, negação ou privação do ser, ou do devir, né? Nesse caso, assim como as más ações, são as ações que privam o ser de algum ente. Na ciência econômica, concebemos como custo tudo aquilo que se valora e se abre mão ao fazer uma escolha, sendo o custo uma privação de um bem, seja ele um meio ou um objetivo alternativo, que se abre mão para perseguir um objetivo de maior valor, um fim de maior valor. O custo é necessariamente o mal, mas o mal que é necessário para atingir um bem maior, ou seja, o benefício marginal tem que ser maior que o custo marginal, certo? Para que a ação ocorra. Ou seja, o benefício da escolha deve superar o valor esperado de perda. O benefício esperado também deve superar o valor esperado de perda. Ora, se o mal econômico, assim como o mal ontológico, que não existe, né? Não existe onticidade do mal, né? Porque o mal é a negação do ser. Ele só existe na medida em que priva de um determinado bem. E o custo é o mal à medida em que priva de um bem econômico, que é derivado da escassez, né? Da condição de exclusão mútua do emprego dos meios, né? Que são incompatíveis com fins divergentes no mesmo período de tempo. Até mesmo com o seu próprio corpo. Que a gente geralmente chama na teoria econômica de tempo, né? Você não pode fazer duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A menos que você seja o padrepio. Parece-me claro que o mal econômico é o próprio custo. E para um recurso escasso se tornar o mal econômico, este deve gerar custos maiores que os benefícios que pode proporcionar. Se considerarmos a utilidade marginal decrescente de um bem, e o custo crescente, o custo de armazená-lo, por exemplo, este mesmo bem se torna um mal quando seu custo marginal supera seu benefício marginal. Como um viciado em drogas, cujo benefício da próxima unidade não vale os custos implícitos, mas cuja faculdade de julgamento encontra-se distorcida pelos efeitos do vício. Por exemplo, você teria uma diminuição, diria, da satisfação média a cada unidade, exatamente porque o cérebro cria resistência neurológica à substância. A existência de males econômicos não é nova, até um pouco despercebida pela ciência econômica, mas parece-me que o entendimento desses males é, para todos os efeitos, compreendido de forma superficial. Também acredito que, no exemplo de um viciado de drogas, soluções descentralizadas, e extra-mercados são preferíveis em relação ao paradigma institucional de lucros e perdas, que torna a produção eficaz tanto de bens quanto de males, quanto em relação ao planejamento central, que carece da adaptabilidade às circunstâncias específicas dos eventos econômicos, não de classe de eventos, e além disso, do conhecimento empírico concernente a cada local em que o problema ocorre, e tudo mais, e outras particularidades, que são justamente a questão do conhecimento descentralizado e não formalizável. Conhecimento de acúmulo de experiências no mercado. Muito bem, então, são alguns assuntos que eu já abordei. Uma outra coisa que eu vou falar é a elasticidade da tributação, que é o seguinte, cara, eu não sei se tem uma leitura aqui nesse canal, não, deve ter, reflexões sobre a lei de Seik, também é no meu mídia, que eu falo exatamente do problema do Estado querer gerar riqueza, porque ele só vai deslocar recursos de um lugar para outro, de modo que você não tem um incentivo institucional para ele gerar mais valor, para gerar coisas que as pessoas mais valoram, do que os custos das coisas que eles desperdiciam, do que as pessoas valoram os fatores de produção, ou seja, se o Estado não está relativo ao mecanismo de lucros e perdas, ele não pode gerar coisas que são mais úteis do que os custos que foram utilizados para produzir aquilo, porque o valor marginal que as pessoas projetam, tanto nos bens finais quanto nos fatores de produção, é refletido nos preços, tanto os custos dos fatores de produção, quanto dos bens de consumo final. Além de, assim, você ter um investimento que se paga a longo prazo, você vê que muitos desses investimentos públicos, a evidência mostra que, na realidade, os benefícios não valeram os custos, e isso, inclusive, é a pauta do meu TCC de economia, que eu falo sobre o processo de desindustrialização do Brasil, exatamente porque não tinha demanda futura para os projetos de longo prazo, criados pela estratégia de substituição de importações, etc., porque a ausência dessa poupança privada, além de não ter demanda futura suficiente para os serviços que aquilo pode proporcionar, assim como pode ter mudanças, como eu falei no caso da... eu já citei em alguns vídeos aqui o caso da Organização do Brasil para Transporte Rodoviário, em detrimento do ferroviário, que acabou se tornando uma má decisão justamente porque o transporte ferroviário consegue carregar mais carga com menos custo. Existe a questão dos elefantes brancos, que é justamente não ter uma utilidade que se adapte à evolução das necessidades das pessoas na sociedade. E, principalmente, o consumo de capital causado pela ausência de poupança privada, porque a poupança privada vai ser um excedente de produção sob o consumo, e esse excedente de produção sob o consumo vai liberar os recursos para os investimentos públicos. Então, se esses recursos excedentes não existem, a distribuição de fatores de produção ao longo da cadeia de produção, que existe uma complementaridade entre uma rede complexa de ferramentas, os bens de capital e o trabalho, não vai conseguir também acompanhar. Uma coisa que é interessante a gente notar disso daí é que a heterogeneidade de capital leva a gente a rejeitar a ideia de que o pleno emprego é algo sempre eficiente. Porque o pleno emprego, na realidade, se ele não levar em consideração essa heterogeneidade, pode ser que você buscar o pleno emprego dos fatores de produção agora leve a projetos insustentáveis, porque você não tem os complementos necessários para a finalização dessa estrutura sequencial de produção, em que uma indústria vai fornecer os bens intermediários para a próxima até chegar no bem final, no bem de consumo. Bem, então, essa questão acho que eu já citei bastante. Agora, a questão da elasticidade da tributação é interessante, porque é o seguinte, as pessoas com maior nível de renda, primeiro que eles não têm uma liquidez propriamente direta, geralmente esse dinheiro está investido em ativos dos mais variados, principalmente ações de empresas. E outra coisa é que os custos de mobilidade de capital, se eles forem menores do que o aumento do ônibus da tributação, para essas pessoas mais ricas vai ser muito mais fácil simplesmente aportar o seu capital em outro país, ou investimentos em outro país, do que receber a tributação do próprio país de origem, ou até mesmo os investimentos na economia direta serem transportados para outro país com uma carga tributária mais leve, exatamente porque pessoas de renda mais alta conseguem arcar com esses custos mais altos também. Então existe uma elasticidade, ou seja, uma sensibilidade à tributação maior nas camadas mais altas da população, nas camadas de renda mais altas da população, do que nas camadas mais baixas, principalmente porque, primeiro, porque bens de luxo, se você tributar, por exemplo, o consumo, tributar os bens de luxo, esses bens são supérfluos, e bens supérfluos tendem a ter uma demanda mais elástica, exatamente porque eles são dispensáveis. Por outro lado, as pessoas com uma renda mais baixa tendem a consumir bens mais de primeira necessidade, principalmente as pessoas na extrema pobreza. E esses bens de primeira necessidade não têm como a pessoa substituir o consumo. Claro que tudo isso a gente está falando de categoria, então categoria, definições de mercado mais ampla, naturalmente vai ser mais inelástico, mas a gente consegue intuitivamente entender que os bens de luxo têm uma demanda mais elástica, exatamente porque eles não são tão necessários quanto o bens de primeira necessidade. E isso faz com que as camadas mais baixas, a classe média e as classes mais baixas de renda da população tendam a ter uma elasticidade tributária menor do que as camadas mais altas. E isso oferece uma receita tributária maior, justamente porque a quantidade de imposto que se paga o montante aumenta, mas a quantidade não varia muito em função do aumento do imposto. Eu diria que o limite, nesse caso, seria talvez a renda, o quanto a pessoa consegue realmente alocar de renda para pagar esses impostos, mas os custos são dispersos entre um grande número de pessoas, principalmente se a gente considerar que a maior parte da população está... Se você juntar a classe média com as classes mais baixas, você tem a maior parte da população do Brasil, mas de qualquer outro país, certo? Então, existe uma elasticidade de tributação menor nas camadas mais pobres, tornando a receita tributária mais atrativa e maior, o montante tributário maior. As alíquotas... Alíquota, agora eu não lembro. Bom, assistam minha aula sobre tributação, que eu falo disso em microeconomia, que eu explico os termos técnicos agora. Eu não lembro se a alíquota era propriamente o montante arrecadado. Acho que a montante alíquota seria o preço unitário do imposto, mas enfim. E isso faz com que estados inchados mais caros tendam a necessitar se financiar mais através da tributação da camada mais pobre. E se eles não fazem isso através da tributação direta, eles fazem isso através da emissão monetária e a emissão monetária, devido ao efeito Ricardo, ela vai primeiro favorecer os primeiros receptores da moeda nova e os receptores mais... Não é mais cedo, seria o contrário de tardio, basicamente. Mas enfim, os primeiros receptores dessa moeda e os mais tardios seriam os mais afetados. E os mais tardios receptores dessa moeda nova são justamente as pessoas de classe mais baixa que têm a sua renda real consumida através do aumento de preços causados por uma moeda relativamente menos escassa em relação aos bens e serviços disponíveis para comprar que não foram alterados. E o consumo de capital causado pela expansão de processos produtivos através da emissão de moeda que reduz a taxa de juros e aí aumenta a duração dos processos, mas como não tem a poupança, a poupança não variou e essa poupança não variou, então você gera uma pressão na demanda pelos fatores de produção que passam a ser mais disputados e esses processos se mostram insustentáveis aumentando ainda mais os preços exatamente pelos aumentos de custo e diminuição da oferta que é causado pelo consumo de capital. Mas enfim, em última análise, quem vai se ferrar sempre é a camada mais pobre da população. Independentemente, o governo emite a sua própria moeda e aquela ideia bizarra de que ele só está fazendo isso para gerar liquidez monetária no mercado, quando na verdade não está. Primeiro porque a inflação nada mais é do que como se fosse um imposto em espécie, só que em vez de ser um assalto à mão armada, é propriamente uma espécie de fraude, porque você simplesmente não criou valor para as pessoas, ou seja, pessoas que realmente valoram uma contribuição prévia sua mais do que você vai gastar, fazendo com que você consuma recursos ao invés de colocar coisas de mais valor do que aquilo que você tirou. Entende? E eu não estou falando nem em termos de valor de trabalho, não estou realmente falando em termos de utilidade, porque você valora inversamente aquilo que você recebe, você valora mais do que aquilo que você paga. Custos e benefícios marginais. Então, essa ideia de que, ah não, porque é emissão monetária, o cara não é a mesma coisa que cobrar imposto, em certo sentido é sim, mas é análogo a cobrar um imposto em espécie, só que com menos rejeição por parte da população do que se você propriamente cobrasse, como era na época do Império Romano, um imposto em espécie, porque você recebe, teoricamente, um poder de compra, mas que é podre e que vai se corrompendo ao longo do tempo, exatamente, porque ele não tem lastro em utilidade, não tem lastro em produção de valor, certo? Wage Gap, eu cheguei a falar de Wage Gap algumas vezes, que é a falácia da disparidade salarial entre homens e mulheres. Wage Gap, basicamente, o problema de Wage Gap é que se considera média e não se considera por ocupação, não se faz uma análise mais minuciosa, e quando você destrincha essas características qualitativas, você percebe que existe uma tendência as mulheres preferirem carreiras que pagam menos que as dos homens, que são mais voltadas até mesmo ao trato com o ser humano do que propriamente ao trato com as coisas que tendem a ser mais valorizadas no mercado pelas pessoas, que são mais necessárias do ponto de vista dos consumidores. Eu já falei da monetização do canal logo no começo, o canal agora já está disponível para vocês apoiarem diretamente através das mais variadas opções que vocês já conhecem aí no YouTube. E a teoria do trickle-down, que é a teoria do gotejamento, que é aquela teoria de que reduzir impostos vai gerar um ciclo virtuoso, que os empregadores vão contratar mais, e vão investir mais, tudo mais. O problema do trickle-down theory é que ele não considera as expectativas, que as expectativas, eu não diria nem as expectativas nacionais, mas justamente ele não considera que, por exemplo, as pessoas no mercado, se eles tiverem a expectativa de que aquele imposto vai voltar a existir novamente num momento futuro, porque o governo já tentou várias vezes reduzir impostos para incentivar as empresas a investir mais, e depois voltaram a cobrar os impostos, eles tendem a armazenar o dinheiro ganho pelo excedente desse imposto, ao invés de reinvestir no negócio deles. Então, a teoria do trickle-down, a teoria do gotejamento, não considera as expectativas. Essa é a grande falha dessa teoria do trickle-down. Beleza? Então, é isso. Falem um pouco aqui sobre a economia, que era o vídeo que muitos aqui esperavam. Esse é um canal ainda sobre economia. O tema principal vai ser economia, mas não dá para falar só de economia o tempo todo. E a filosofia, querendo ou não, se entrelaça com a economia em algum ponto, até porque a filosofia é a mãe de toda a ciência. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Quem quiser ajudar o canal, tem as opções agora de financiamento, tanto com comentário pago, com superchat em lives, com o próprio apoio do canal. Coloquei três opções para, dependendo do quanto você estiver disposto a pagar, para me ajudar a produzir conteúdo aqui no canal. Os benefícios não são muitos, isso é proposital realmente, porque eu não quero prometer coisa demais e depois não conseguir entregar para vocês e acabar gerando uma frustração. Então, é algo que pode mudar ao longo do tempo, mas agora, realmente, eu estou sendo bem honesto com vocês, que é para ajudar a financiar as atividades aqui do canal. e aumentar, melhorar o meu trabalho e tudo mais. E é basicamente isso. Não vou prometer o mundo aqui para vocês, porque eu não quero fazer promessas que depois gerem uma frustração para vocês. Então, forte abraço. Eu estou aqui na praia, minha praia virtual, porque só chove nesse Katsu. E é isso, guys. Beleza? Fiquem todos com Deus. E quem for ateu, fiquem com a força do Luke Skywalker. É isso, tamo junto. E até o próximo vídeo. E assistam um vídeo recente que eu gravei, chamado Porque Eu Decidi Virar Streamer de Jogos, que é um clickbait, mas assistam esse vídeo, porque eu falo um pouco sobre alguns contratempos que nós teremos aqui no canal no começo do ano. Beleza? Forte abraço. Fui.